Bom dia turma do terceiro ano, professora Regiane, mais uma vez aqui, segunda-feira, primeiro de março de 2021 e a gente continua na sequência do Aprender Sempre, a turma do Oráculo aqui comigo, pessoal lá de Libras, obrigado professores, professoras responsáveis por nos ajudarem aí nas aulas, quem tiver com a apostila, por favor, registra na apostila, quem não tiver vai fazendo os registros no caderno, ah, mas minha professora falou que ainda não é para fazer, é para esperar, gente, depende da orientação que vocês tiverem, mas não deixem de registrar, porque na hora de colocar lá na apostila, vocês precisam aí lembrarem da aula, tá bom? E quem está comigo? Bom dia, terceiro ano, eu sou a professora Franciele, vim acompanhar essa aula aí de matemática junto com vocês aí de casa e aqui comigo no estúdio a professora Regiane. Prô, muito obrigada pelo convite. Obrigada a eu, já faz parte da aula de matemática e de ciência, já avisando, bora lá? Bora lá, brinquedos do Parque de Diversões. Lembrando que a gente começa hoje a aula 1... Na sequência 2, né, Prodo Aprender Sempre. Exato, pro sequência 2 do Aprender Sempre. A habilidade que nós temos hoje é EF02MA04, compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições. Então, já fica a dica aí para a criançada. Sim. A gente continua usando o material, então não tenham medo de usar, desenhem, usem o material que vocês tiverem. Semana passada a gente fez de diversas formas aqui as situações, problemas que a gente resolveu e continuem fazendo desta forma, tá bom? Vamos lá. O registro, né, a primeira aula hoje. Geralmente a gente começa e já passou alguma aula do terceiro. Como é a nossa primeira aula do dia do terceiro ano? Não esqueçam que na data eu coloco o nome da minha cidade. Eu e a Purofran estamos em São Paulo. Mudou o mês. Mudou hoje, dia 1º de março de 2021. Isso mesmo, 1º de março já, né? E o ano de 2021. Não esqueçam de colocar o nome do seu professor, da sua professora. E claro, eu me encontro colocando ali pro Rei e pro Fran. Não tem problema, pode colocar. O importante, criançada, é fazer direitinho aí os registros. Isso mesmo. E aí aproveitem também, né, Pro, nesses registros, quem não tá com o material do Aprender Sempre, pra anotar certinho o nome da aula. Pra depois se encontrar lá quando receber o material, né? Isso mesmo. Aula 1, hoje, sequência 2 do Aprender Sempre. Isso aí. Muito boa a dica. Então, nós temos aqui. Nesta sequência, continuando lá, as personagens, Roberta, Tiago, Matheus e Bruno, passam por um final de semana juntos. Então, eles estão lá juntos no final de semana. E preparam novos desafios matemáticos. Para serem resolvidos entre eles. Buscam ideias nas aulas de matemática. Então, eles pegam as ideias das aulas que eles tiveram. E no Parque de Diversões, né, no Parque de Diversões, vamos ajudá-los a resolver as atividades? A gente vem ajudando aí em todas as aulas. Estamos aí, né, nesse Parque de Diversões com eles, fictício, mas estamos, né? Verdade. E assim, já também sabemos que a matemática está presente nos Parques de Diversões, né, Pro? E muita coisa deu pra fazer aí dentro deste parque, não é? E pensando que pode ser em qualquer lugar, porque a matemática, ela está em todo lugar, não é? Com certeza, os números estão aí. Nós nem percebemos, mas nós estamos utilizando eles sempre. O tempo todo. Olha lá as nossas personagens, né? Matheus, Tiago, Bruno e Roberta. Para a gente relembrar aí um pouquinho. Nesta aula, vamos escrever números com cartelas sobrepostas. Já usamos aqui, né, Pro? Sim. A criançada lembra que eu dei até a dica de fazer com o sulfite, com o papel que tiver ali, o pedacinho de caderno, não é? Porque aí dá pra brincar aí, né, na sua casa também, usando as fichas. Não precisa nem ser colorida, dá pra pintar depois que ela estiver ali prontinha. Faço os números e depois vou pintando pra poder usar ali, né, unidade, dezena, centena. E a gente vai ter aula aqui que a gente já vai pra unidade de milhar. Então, a gente tem que entender bem todas essas que nós já vimos, não é? A unidade, a dezena e a centena, pra depois a gente pular ali pra unidade de milhar e não se perder. Por isso que precisa ir treinando bastante. Com certeza. Elas estão dando bom dia lá, né? A gente sempre dá uma paradinha, mas hoje eu acelerei aqui o negócio. Sim, eles mandando ali, né, a cidade, o pessoal de Tupã, Santa Bárbara do Oeste. Elas nunca esquecem de colocar pra gente. Obrigada. Desculpa, né? Eu acelerei aqui mesmo na fala e, ó, fui embora. Vão colocando pra gente o nome da cidade e a gente vai falando aqui no decorrer da aula, não é? E o bom dia aí, bom dia, bom dia mesmo, né? Começa a semana firme e forte. Sim, essa segundona aí. Não é? E o mês novo. Com certeza, segunda-feira do terceiro mês aí do ano, né? Poxa, é verdade. Ó, já lembrou aí uma coisa de matemática, hein? Né? Já passamos janeiro, já passamos fevereiro e estamos em março. Janeiro foi mês um, fevereiro mês dois e março? Mês três. Isso, temos aqui, o gerente do parque de diversões disse ao pai de Tiago que o parque bateu o recorde. Olha lá, o recorde de público no mês de fevereiro deste ano. Para eles, os finais de semana compreendem? Três dias. Três dias, porque na verdade ali na sexta o movimento já começa. Então, eles têm a sexta-feira, o sábado e o domingo. Isso. Na primeira semana de fevereiro, foram 595, olha lá, frequentadores. Veja como o Tiago compôs esse número utilizando quem? As cartelas. As cartelas. Vamos fazer antes do Tiago? O que você acha, Prô? Vamos. Vamos lá com as nossas fichinhas. A gente já vai aí. Então, a numeração 595, é isso, Prô? Isso, 595 aqui, ó. 595. Então, separei aqui, né? Primeiro, a fichinha do 500. Perfeito. A fichinha do 90 vai vir aqui. Isso, já vai encaixando ela, né? E aí, ó. Já tenho 590. Mas eram quantos, Prô? 590 e... 5. Isso, olha lá. Temos lá o 595. Isso. 5 centenas, não é? 9 dezenas e 5 unidades. Elas estão pedindo habilidade. Por favor, quem pegou, vai colocando aí, nos ajudando, não é? A compartilhar. Olha lá o que a Profran fez. Exatamente, olha lá. As fichinhas, ela tinha até colocado mesmo no comecinho. Primeiro, 500. Depois, o 90, né? 500, 90 e o 5. Então, a gente usou a centena, não é? Até por aqui, o Czinho. A dezena e a... Unidade. Unidade. Somando, então, a gente conseguiu aqui o 595. 500 mais 90, mais... 5. Que deu 595. Tudo bem? Tudo bem. Essa foi a brincadeira deles lá. E a gente vai continuar a brincadeira. Ok? Ok. Foi na primeira semana. Na segunda semana, foram 777 frequentadores. E aí, 777, Profran? Como fica isso na nossa fichinha aí, nas nossas fichinhas, não é? Então, vou pegar aqui as fichas que precisamos, né? Para montar o número 777. Professora Maria Lígia disse que a turminha já está lá com ela. Que bom! É para estarem mesmo, não é? Então, aqui ó, ficha do... 700. Aí, 70. Aqui em cima. E aí, 777. 777. 777. Aham. É. E aí, a gente pensando aqui nas fichinhas, né? No modelo que estava lá anteriormente, a gente tem a fichinha lá. Do 700, do 70, é isso? E do 7. E do 7. E ali, ao lado, a gente vai colocar como é que forma esse número. Então, a Profran já formou um número. Olha lá o número. 700 e 70 e 7. Fica igual ao quê? 700 mais 70, mais 7. Difícil? Não, pronto. Tem que treinar, não é? Para alguns, não vai ser tão simples. Por isso que precisa ir brincando. Ah, dá para desenhar no caderno. Dá? Desenha no caderno, não é? Não precisa estar com a fichinha ali toda coloridinha, não. Dá para ir fazendo no caderno. E lembrando que essas fichinhas tem no EMAI, né, Prô? Sim, verdade. Tem lá no EMAI, dá para usar, está no anexo, não é? Lá no finalzinho. E elas estão colocando lá, o pessoal de Peruíbe. E continuem aí, por favor, diz que os alunos estão acompanhando a aula, por favor. Então, a gente tem aqui, ó. Na terceira semana foram, olha lá, 663 pessoas. Então, a gente está lendo primeiro por extenso. Não é? Olha que interessante aí, lembrando a criançada. A gente está lendo o número, né, que está escrito mesmo por extenso. E depois, a gente já está usando as fichinhas e depois pensando na soma, não é? Isso mesmo. Este número, então, a gente tem 600. E aí? Então, 600. Primeira cartela da Proa, ali, Fran. O número 600. E aí, depois? Depois vai vir o 60. O 60. E depois? O 3. O 3, nas fichinhas desenhadas aqui, male-male, só para a gente deixar registrado. E aí, a gente já tem o número na mão ali da professora, 663. Que a gente tem o 600, mais 60, mais 3. Certo? Certo. E a gente continua aqui. Próxima. Na última semana. Se é a última, teve mais alguma depois disso, que eles foram somando? Não. Não, a última semana. Na última semana, o movimento foi menor. Se o movimento foi menor, Profran, vai dar algum número maior do que aquele que nós já vimos? Não. Foi registrada a entrada de 365 pessoas. Então, nós temos aqui, 365 pessoas. Bora lá, então, com as fichinhas. O 300, já vou colocar aqui. E depois? Depois vem... O 60. É isso? Isso. O 60. E aí, nós temos o... 5. 5. 365. Como é que vai ficar isso aqui? A Profran já formou o número. O oráculo vai mostrar ali de novo para a gente. O número já está formadinho. Então, a gente pega o número, 365, e de novo aqui, 300, mais 60, mais... 5. 5. Que formou o nosso 365. Bastante coisa aí, hein? Como? Não é? Só que a gente vai continuar treinando. Lembrando que nem todas as atividades, que nem até agora, nós fizemos o que estava ali na apostila. Só que aqui o nosso tempo é um pouquinho maior ali do que às vezes o que a gente tem na apostila. Então, criançada, a gente aumenta um pouquinho para continuar treinando. E foi o que nós fizemos aqui. A gente vai treinar mais um pouquinho. E vocês podem, por favor, ir anotando, porque esse daqui não vai estar lá. Não é? Tinha ali na nossa apostila a primeira, a segunda, a terceira e a última semana. Ok? Era isso? Isso mesmo, Prô. E agora a gente vai aqui pensar em outros números, mas junto com eles. Tá, combinado. Então, eles que vão mandar e a gente vai formar ou a gente forma eles? Isso, eles, a gente pode fazer dos dois jeitos. Mas eu quero, a gente vai formar o primeiro número que aparecer aí. Então, alguma turma de alguma escola do estado de São Paulo, por favor, nos mandem a sugestão do número que a gente vai formar aqui. Ah, já começou. A ProAndreia, não é isso? Isso. Duzentos e vinte e cinco. Então, vamos pegar aqui as cartelas. E a gente continua do mesmo jeito. Então, olha lá, Pro. Duzentos. Vamos devagar, elas estão subindo um monte ali. E como? Vai ter que voltar depois. Duzentos. Duzentos. E vinte. Já estou colocando aqui o vinte. E cinco. E o cinco. Então, olha lá, duzentos e vinte e cinco. A ProFran já formou duzentos e vinte e cinco. E eu vou colocá-lo aqui. E nós temos duzentos mais vinte mais cinco. ProAndreia, formamos o número da sua turminha aí, não é? E agora? E agora? A gente só não colocou por escrito. Mas depois, se der tempo, a gente vai voltando e colocando. Não é? Não. Fica como lição para a criançada. Então, olha só. Lá na primeira parte, a gente lia por extenso. Estava escrito cada número. E aí, a gente colocava, formava as fichinhas. Depois ia somando. Agora, vocês vão escrever por extenso. Fica como tarefa para mandar para a gente depois. Não é? E treinando aí um pouquinho. Já estão subindo ali. Vamos pegar os seiscentos e cinquenta e um. Vamos. Foi a ProMaria, é isso? A turminha colocou lá que é os seiscentos e cinquenta e um. Seiscentos e cinquenta e um. Elas estão colocando já números altos ali com a unidade de milhar. Sete mil quatrocentos e oitenta e três. A gente vai na próxima que montar maiores. Então, vamos lá. Voltando para o... É o seiscentos. Ela coloca lá e eu vou desenhando aqui. Seiscentos. Cinquenta e cinquenta e um. E um. Já formou o número a ProFran ali para a gente. Seiscentos e cinquenta e um. A centena está em azul. A dezena em verde. E a unidade em... Laranja. Bru, pode ser tudo de uma cor só? Pode. Na verdade, a gente começa fazendo assim só para vocês irem aprendendo, né? A distinguir aí direitinho cada casinha. Então, vamos lá. Seiscentos mais cinquenta mais um. Ok? Ok. Demos conta? Demos conta. Só que ainda tem mais. Tem mais. Ah lá. Subam aí os primeiros números que a gente vai colocar. Foi subindo aí. Na verdade, a gente tem ali o oitocentos e quatro. O que você acha? Vamos. Vamos. Quem colocou? Já passou rápido também. Oitocentos e quatro. Dá para a gente colocar aqui ainda. Ainda tem espaço. Oitocentos e quatro. E aí? Tem que pensar um pouquinho, hein, criançada? Sim. Porque a gente vai precisar. A Profran já pegou ali, ó. O oitocentos. Ok? O oitocentos. E aí? Tem dezena? Não, Pro. Não tem dezena. Então, o que a gente faz? Mostra aí, Profran. Eu coloquei a unidade aqui, ó. Temos apenas duas fichas, no caso. Isso. Agora, mostra que se a gente errar e colocar o quatro na dezena. Hum, vira o quê? Oitocentos e quarenta. Olha o cuidado, criançada, que tem que ter. Porque mudei o lugar ali, né? Mudei a ordem e aí? Muda tudo. Muda o número, não é? Então, a gente vai deixar aqui, ó. Só o quatro unidade. Né? Quatro unidades. Então, temos aqui, ó. Para formar o oitocentos e quatro, a Profran já mostrou ali. A gente precisa de quem mesmo? Do oitocentos. Do oitocentos. Mais? Mais? Quatro. Mais quatro. Formamos? Formamos. Elas estão colocando lá, ó, justamente, né? O jeito de escrever. Obrigado aí, as professoras, nos ajudando. A escola Aristides de Mauá sugeriu quatrocentos e quarenta e sete. Dá tempo? Dá tempo. Então, vamos lá. Quatrocentos e quarenta e sete. Deixa eu sequerar todas, né? Quatrocentos e quarenta e sete. Não esqueçam que vocês têm a tarefa de escreverem por extenso estes que a gente foi formando aqui depois ali, né? Das atividades que tinham no aprender. Essas são sugestões. Então, não esqueçam de escrever por extenso. Temos lá. Quatrocentos. Vai falando para mim, pro. Isso, quatrocentos. Quarenta. Quarenta. E sete. E sete. Então, esse tem dezena, esse tem centena, dezena e unidade. Tem tudo aí. A Profran já montou o número? Já montei. Vou pedir para o oráculo mostrar, porque aí a gente pega o número, ó. Então, o tal do quarenta, quatrocentos e quarenta e sete vai ficar quatrocentos mais quarenta mais sete. Quarenta e sete, não é? Isso mesmo. Deu para treinar bastante, não deu? Cinco. Muito. Elas estão colocando lá, fale quais são os números da tarefa de novo. Eu acho que dá tempo de voltar rapidinho, porque é só mais um que tem aqui, ó. Não esqueçam, por favor, tirem print, voltem à aula, depois lá no repositório, não tem problema. A única coisa que ficou para escrever foi por extenso. Então, a gente ficou com o número duzentos e vinte e cinco, seiscentos e cinquenta e um. E aqui na próxima, oitocentos e quatro, quatrocentos e quarenta e sete, não é? Eu já comentei aqui que a gente usou as atividades do aprender e, como eram poucas para complementar a aula, a gente organizou outras complementando o que a gente já estava trabalhando ali. Então, criançada, é importante mesmo dar uma olhada na aula de novo para poder, então, pegar esses novos números ou ir fazendo os números que vocês quiserem, não é, Profran? Com certeza, Profran. Você pode ir pensando ali na escrita e voltando, escrevendo, não precisa ser nem estes. Não mesmo, eles podem criar os números deles. É, eles podem pensar nos números, já é uma forma de treiná-los, não é? Vai treinando, pensando aí nos números. Não esqueçam, se pensarem em outros números, mandem as fotos, registrem, mostrem como fizeram. Se já usarem a unidade de milhar, mandem para a gente. A gente quer ver como é que vocês estão usando isso também, não é? E não esqueçam do que, Priô? Do formulário aí de avaliação. Respondam o que vocês acharam dessa aula que a professora Regiane preparou. Qualquer dúvida, elogio, sugestão, só mandar aí. A gente fica de olho aí no que eles mandam no chat, mas responder esse formulário também é muito importante, tá? Super importante e não esquecer das questões também lá do aplicativo. A cada aula, criançada, vocês têm a questão para ser respondida. Não deixem de fazer as tarefas. Elas não podem acumular, não é? Lembrando que vocês têm, todas essas que a gente tem passado de atividade, Todas as atividades vão até dia 16 de abril. Então, tomem cuidado para não deixar acumular. A cada aula já vai respondendo, que aí a coisa não fica, né? Em cima da hora. Com certeza. Não é? É a melhor coisa. Nós temos duas aulas hoje de matemática. A gente volta daqui a pouquinho com vocês. Até já. Tchau, pessoal. Tchau.